Olá pessoal, meu nome é Dani Reboa, sou corretora de imóveis em Orlando na Flórida Hoje eu vim fazer um vídeo um pouquinho diferente pra vocês Eu tô aqui no CIMA Show aqui em Las Vegas E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês desse show Na verdade pra você entrar aqui você precisa ser ou um vendedor de carro Ou que trabalhe qualquer relacionado a carro, né? Então como a gente tem uma loja de customização de carro no Orlando Então a gente pode participar daqui do CIMA Show E eu sei como muitos de vocês amam carro Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês desse show E eu espero que vocês gostem Então é a primeira vez que a gente tá indo pro CIMA Show E o que a gente mais viu dessa vez foi Corvette Até entendi agora porque que tá em falta as novas Corvettes Porque todo stand praticamente tem uma Corvette E outra coisa também que a gente viu que tá bem alta São os trucks, né? São as caminhonetes levantadas com os lift kits E são... E muito wrap, né? Muito envelopamento de carro Claro, é uma... Também é uma... É um show de customização mesmo, né? E a gente é especializado isso na nossa loja A gente é especializado em lift kit Em surfilme A gente é especializado em wrap Então foi bem proveitoso pra gente ir no show Esse show só pode entrar quem tem empresas que tem relação a carro então eu quis mostrar um pouquinho para vocês esse ano graças a Deus deu para mostrar porque como estava o pessoal não estava podendo viajar internacional então eles deixaram a gente filmar bastante vou deixar aqui para vocês escutarem o som mesmo dos carros, ali está tendo uns burn-outs e aí o o o o o o o o O que é isso? 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 no sul, para a gente ir para o oeste, o Tesla leva a gente, e está tudo incluído também no valor Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL